A família chegou aqui no dia primeiro, no dia do ano novo, né? A família veio do Macapá, né? O pessoal foi pego totalmente desprevenido, além de uma situação muito triste, né? O traslado do corpo é realmente uma quantia muito alta, né? Alta pra família, que como disse, nesse momento de final de ano, não estava esperando esse gasto, né? Cerca de 14 mil reais, como você acabou de dizer, né? O corpo já foi liberado, mas esse corpo precisa ser preparado e precisa ser levado de avião para o Macapá. Então, eu estou aqui com o Danilo, que é cunhado da vítima. Cunhado ou cunhado, Danilo? Cunhado. Cunhado da vítima, que é a Caroline, que tinha 26 anos. Queria que você me contasse, é realmente uma viagem muito longa, né? Explicasse detalhes do que vocês precisam nesse momento. O que a gente precisa, em especial, é a parte financeira. Porque, como você acabou de falar, nós viemos de Macapá, nós fomos pegos de surpresa, nós estávamos desprevenidos depois das festas de fim de ano, não é? E o assassinato foi no dia 1º, na sexta-feira. Nós pegamos um feriado prolongado e a família está pedindo o translado do corpo. E como você acabou de falar, é muito caro. O que a gente está pedindo da população é ajuda. É ajuda, porque o crime foi ocorrido aqui, foi... A família toda está em Macapá, a família está toda triste, inconformada. E não que vá mudar alguma coisa, mas o conforto da família está próximo do da... Para prestar essa última homenagem, é que conforta mais a gente. Lembrando só, Danilo, que você me disse que vocês ficaram num momento de desespero, que até vocês pensaram que não teria saída, né? Que vocês teriam que enterrar o corpo aqui, né? E lembrando que ela veio sozinha para cá, a família toda está lá. Sim. Quando eu tive a notícia, alguém daqui ligou para mim, daqui da delegacia, eu estava em casa, em Macapá. Então, nós tivemos a atitude de juntar o que tínhamos para comprar a passagem de última hora, que nunca... Não é fácil comprar uma passagem para viajar logo de cara. Geralmente, você se planeja para fazer uma viagem, compra antecipadamente. Nós tivemos que comprar o máximo possível, principalmente porque, lembrando que o Caio, o meu afilhado, que era filho da... Da Caroline, ele viveu tudo isso, ele presenciou tudo isso. Todo o crime foi diante dos olhos dele. E para salvá-lo, a Caroline ficou e jogou, como vocês já sabem, a história. Então, essa criança ficou por algum tempo sobre a tutela da vizinha, que o salvou. Porque, como foi muito traumatizante, o conselheiro que... Desde já, eu quero agradecer o conselheiro Cleomar, que está sendo um anjo para a gente aqui na cidade, que está com a gente o tempo todo, nos levando para todos os lugares, para tentar resolver, para sanar alguns problemas que ficaram, para a gente resolver. Quero agradecer aqui o conselheiro Cleomar. E ele achou viável ficar com a vizinha por conta do trauma. Então, quando nós chegamos, depois de 24 horas do acontecido só, por conta da questão da distância, de como eu falei, de arrecadação do dinheiro para fazer a nossa viagem da minha sogra e minha, que a gente conseguiu encontrar com o meu afilhado. Você está entendendo? Agora, eu só vou te interromper por causa do nosso tempo, Danilo. Ele já está com a sua... no caso, com a avó dele, né? E vocês, então, só aguardam essa quantia, né? Uma ajuda, né? Talvez não o dinheiro, mas se alguém puder doar o traslado. O número do telefone do Danilo estava aí na tela, né? Ficou durante todo o nosso ao vivo. Então, quem quiser ajudar, se possível, colocar aí mais uma vez para poder colaborar para que essa família tenha um pouco de paz, já que a gente sabe. Três meses que essa moça já morava junto com esse guarda municipal e aí começaram essas agressões, né? E a família, só reforçando, não sabia de nada. Achava que ela tinha uma vida muito boa aqui em Goiânia e agora, justamente no final do ano, todo mundo foi surpreendido com essa notícia trágica do feminicídio.